Sétima rodada do campeonato piauiense, o líder 4 de julho enfrenta o Piauí, o lanterna da competição. TV Assembleia, ao lado do esporte piauiense, apita o árbitro, bola rolando no estádio Lindolfo Monteiro. Piauí tenta chegar com o Brendo Bateu. Piauí tá chegando. Agora foi Jorginho, Tom acompanha. Piauí cresce no jogo. Amadureceu e saiu. Golaço, golaço do Piauí. Pega de primeiro. Nil, Nil, Chulape. Que foguete. O Tom nem viu a bola passar. Piauí 1 a 0. Brendo como elemento surpresa, vai entrando, Bateu, desvia no goleiro Tom. O Piauí tá com tudo nesse primeiro tempo. Toda jogada pela esquerda, Conil insiste, cruza, limpa. Bola aí, Tradaniel. Chulape. Piauí, Piauí. 2 a 0 no Colorado de Piripiri. Falta para o 4 de julho e o Sínio bateu por cobertura. Robson acompanha. Olha, o primeiro tempo foi só. Piauí 2, 4 de julho, 0. O segundo tempo começa com aquela velha chuva. E o 4 de julho pressiona e ganha falta. Olha o Ted Love bateu. Falha de Robson. O bloqueio da zaga do Piauí. O Piauí na corrida vai matar o jogo. A bola vai longe. 4 de julho, acorda e jose. Olha lá, Chulape. Fuzila o gol do Piauí. Agora, 4 de julho, 1. Piauí, 2. Colorado chega mais uma vez com perigo. Olha o Ítalo, pica-pau, bateu. A bola vai na trave. Que chutaço do Ítalo, pica-pau. Momento que engana o torcedor. Enganou todo mundo. A rede fúria. Muita gente gritou gol. Favorável ao 4 de julho. Lance bacana. Piauí com muita determinação. E chega ao terceiro gol. Lucas Bacelar, Chulape. Tranquilo, tranquilo. 3 a 1 para o Enxugarrato. Piauí tem chance de ampliar. Vai fazer Lucas. Chuta, bola, bola, vai para fora. Confusão em campo. Sobra para Morim do Piauí, que foi expulso. Piauí com 10 jogadores. O Lanterna venceu o líder. Piauí, 3. Colorado de Piripiri, 1. Fim de jogo. Fim de papo.